Essas imagens foram registradas por turistas que visitaram Pirinópolis no fim de semana. A prefeitura estima que cerca de 6 mil pessoas passaram pela cidade na reabertura do turismo, após quase cinco meses de suspensão das atividades por causa da pandemia do coronavírus, quantidade que surpreendeu até mesmo a Secretaria de Turismo. A aglomeração em atrativos naturais está preocupando as autoridades de Pirinópolis. No fim de semana, dezenas de turistas vieram aqui para Pirin e se aglomeraram, principalmente nas margens do Rio das Almas e também nas cachoeiras. A partir de agora, a fiscalização será mais rígida e quem não estiver usando máscara vai pagar multa de 100 reais. Na realidade, as multas são em relação ao não uso da máscara, aglomerações, a pessoas que têm casa de aluguel ou estão com pousadas que não estão certificadas dentro dos conformes do Covid. Isso tudo tem multa. E essa multa é uma multa real, que muita gente acha que não é. Ela foi feita através de um decreto. O próprio Ministério Público garantiu que ela tem autuação e ela foi feita via decreto pela necessidade do momento e da emergência. A maior parte do público que vai a Pirinópolis é de cidades próximas, ou seja, visita a cidade e volta no mesmo dia. A Prefeitura diz que não pretende fechar a cidade e nem colocar barreiras sanitárias na entrada de Pirinópolis. O importante é ter consciência e usar máscara na cidade e nos atrativos naturais. Nem todos os restaurantes abriram as portas. Dos 17 que ficam na Rua do Lazer, somente seis funcionaram no fim de semana. Acredito que a semana mais uns 40 estabelecimentos, 50 estabelecimentos vão abrir. E é normal isso. No começo abre menos, as pessoas vão ver como é que está se comportando. Porém, a gente tem que lembrar que o público mudou. O nosso público hoje não é o mesmo público de antigamente. Pirinópolis tem cerca de 13 mil leitos, considerando a rede hoteleira e casas de aluguel. Por causa do protocolo de reabertura, a taxa de ocupação só pode ser de 65%. Essa pousada tem 32 apartamentos. E para funcionar, a dona teve que seguir uma lista de exigências sanitárias. O atendimento todo com máscara, com face shield, todo mundo equipado, todo paramentado. A gente providenciou até tapete sanitizante para a entrada na recepção. Aliás, poucos entraram na recepção, porque a gente já tomou a providência de fazer check-in antecipado. A gente também está entregando um teste de anamnese para os clientes. A procura para reservas já aumentou e a rede hoteleira está preparada para receber o turista. O importante é que todo visitante tenha conhecimento do hotel, ou seja, sabendo que ele foi certificado, que ele teve um treinamento, seus funcionários foram treinados. A gente tem o checklist diário dos nossos, não só colaboradores, mas também dos hóspedes. Então, assim, ele precisa saber se esse estabelecimento é certificado ou não.